Ei, quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Quer ver o Matuê? Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora Eu sigo na farsa, vou mandando com o pessoal Falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça Uau! Olha só, malucão! Vou falar pra você Falar nada com nada, nada com nada é sem proceder Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia Falar nada com nada e quer ganhar na coreografia Falar nada com nada com nada e quer ganhar na coreografia Falar vou no improvisado Que eu saio pro programa do Fostão pra dançarina é do outro lado Falar que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você que trap não é porra nenhuma Olha só! Tira na Ai, 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 ai E aí A, mano, o que que é isso, bro, ó Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o Jay é louco que te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você segue, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Traz, mano, eu peguei o meu nada, essa que você perdeu Cocô, chupar, bailarina, você ruim no trap, é louco, meu Se tá maluco, segue, mano, dame que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou reféu, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar em mim improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou reféu, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada E tem flow, vou rimando na levada Eu olhei pro Jay e a Luque, olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado, né, meu mano, eu pego o microfone que agora é bom Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tchau, agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar Barba descolorida, esse daqui é o foguinho, o trap star Oh, tá ligado Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem Pega na cobre e também no largato Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci Cê pega na cobre e também no largato Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle Eu falei, você que agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é a favela, bigode de cobrador Mata ele, Jay, ô Jogando pro alto, todo mundo, vamo lá Manda vibe Mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho? Com a minha palavra, vim da salada de frota Pega, mas você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho, eu tô cuspindo fogo Eu sou um freestyle Pega agora, olha essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue, Jay, a que te mata Porque Jay, a não brinca no compromisso Você falou que é cobre e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobre e largato Você não tem flow, então larga do trap Cara, ô, tô te quebrando, menor Vai, hoje você mais só Uh, você me chama de Thanos Bum, eu te reduzi a pó Vai, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Bang, 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 bang Uh, tá, mano Uh, vai, vai Aê, mano, ó Aê, aê Mano, mano Que que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sebe de trap, DJI, é Tupac, Shaku Pega, mas você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga Você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Uh, mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimar no Perá de o Sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Cê sabe, nessa fita Eu sou a lectude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que cê também Não pegou a bootline Como ela fala Mano, eu não sabe Ué, mano Cê sabe que aqui cê não viu Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, a portline Uh, enfia no seu cu Ê É punchline Só que o verso não convém Você falou de anime Não é punchline, mano Porque eu sou um punchman Oh, enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá, Jayá tá pulando Eu não gosto disso Enfia no seu Cara, eu tô quebrado, meu mano Vai, vai, tá ligado que cê não pode Uh, Jayá que tá te quebrando Nesse freestyle Você toma o sacote Aham, aí ó Uh, ok Cê falou de Uh, uh, uh Cê falou pra mim Uh, lá no seu olho Mano, mas não olho Porque sabe só pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho Mas pensei no olho No olho e matou metusa Ê Você fala que cê é avalanche Alguém Jayá look e sufando no beat Vai Você tá ligado aqui agora, mano Tá ligado que você é fraco nesse beat Jayá look e sufando no beat Você me olha, tá me chamando Até de cá do Maverick Vai Só pra você Tenta fazer isso Só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz Mas vem, se aprende, percebe Se matem, filho Tchau 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 Quero meu bagulho Mais um ano, quatro blocos Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai E aí, 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 aí Uh, uh ok, ok, ok Se você quer moto, pega essa mano Bate CMC Já falo como é, claro que é moté, queria de quebrada Fuga na polícia, mano, de XRE Mano, aqui você não sabe nada Você não é pai, que seu flow não roda Porque é só levada com a prada Lá quadrada, minha levada é redonda Até se eu rimar, será que na capela Você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela Mano, eu te mato agora, nesse instante Eu dou fuga na canela E ainda entopo seu corpo em Instagram Cala sua boca, você é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia não dá fuga na canela Tá porra porque canelada na sua cabeça Mano, essa brilha é o rima De canelada, canelada, eu te quebro Me chame Anderson Silva Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado? Vou quebrar sua canela Porque você não representa nem um pouco Quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder Se fancasa resolver esse Anderson Silva Na faculdade te APHD Saber que eu te mato, mano, que aqui você é escroto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele palha no meu mano, só que é medrojo Manda que filma, nós quebra canela Eu te chuto e quebra canela de novo Você não coloca essa batalha em brasa Você quer me quebrar na frente do povo Eu sou favela, filha da puta Eu busco em casa Tá ligado que o bagulho é louco? E aqui é 300 Vou te matar e fazer igual Tira a gente pra tu ficar de exemplo Claro que você busca, mano, agora eu tô matando Tá ligado como o Diego que chega na parada Claro que você fala que você me busca na minha residência Vou te enxergar na minha porta e virar fulgando de bala Bota o cabelo de pala Bota na minha residência Saber que você não vai voltar Tá ligado que o bagulho é louco? Que conteúdo é uma parada que você não tem Enquanto o seu pacamba mira em mim Um capangamira em tu também Tá não ligado, mano? Que o bagulho é louco e você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa Botei uma C4 na tua privada Tem que pegar minha levada Mano, aqui cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beatstrap Ele logo queria quebrar caixa Cê tá com medo, mano Só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base, eu quebro seu pescoço Pega, mano, você vai tomar na cara Uh, tá ligando, quer o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe Que o Jayá te matando no free Ei, só pra quem tem frão O que esse cara tá fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada Cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle E você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada É beatstrap, você se fudeu Então toma rajada de trap na cara Ele, mano, uh, hey Oh, 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 oh Ei, mano, uh, é matar ele Mano, deixa que eu mato Porque sabe que eu tô na pista É matar ele, mas calma família Eu sou assassino, frio e calculista Eu tenho a raiva, eu te mato Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer Mano, é desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito Pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você Porque nesse freestyle Pra mim você paga de zé Mano, olha só que você fala Esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa Não encaixa minha cara Porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue Mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beat trap Você é aluno Cê não sabe Cê tá de marola Porra, me chama de professor Porque cê é beat trap E eu sou sua escola Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou